Música Agora, depois que aquela setação foi feita e ficou pronta, você pode ter que esperar pelo menos umas 4 horinhas, tá? Essa é uma parte importante, você tem que deixar a massa secar bem. Aqui a gente tem a parte onde a borda tá rebaixada e aqui a nossa famosa junta de topo. Depois que você tem isso pronto, tá? Isso aí você esperou umas 4 horas, no mesmo dia até você pode fazer. Você pode começar a primeira demão do acabamento. Essa primeira demão, essa primeira etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai colar a fita de papel. Então o almeiro agora vai pegar a fita de papel e a gente vai colar ela nesse ponto que já foi pela feitada. Então, vamos lá, vamos pra etapa que a gente vai colar a fita. O que a gente tem? A espátula de 10, que foi a mesma que a gente utilizou pra fazer a calafetação. Com boca limpinha e a massa. A massa, lembrando que a gente tem que ter, a gente tem que bater ela. É muito importante eu bater a massa. Então, independente da marca, é um termo que a gente usa. É massa pronta. Porém, essas massas prontas não é só abrir o balde e começar a utilizar. A gente precisa bater. Como vocês viram, a arena bateu. E depois a gente espera pelo menos 3 minutos pra secar. Então, são 3 minutos de descanso que essa massa precisa. Então, a gente tem uma regularização de todo o seu material pra que a gente possa esperar o resultado que ela nos oferece. Fita tem lado certo, né? Tem. E se eu não vou estar do lado certo, o que acontece? Bom, você vai reparar que a fita tem um lado que é mais áspero e um que é mais liso. Então, você tem uma aderência melhor desse lado. Outro item é que, num lado que marca, que diferencia de um lado que o outro, é que você tem uma pré-marcação do eixo da fita pra que você possa fazer uma virada. Então, um dos lados é, você consegue sentir com o polegar, você consegue sentir um ressalto, como se fosse um goleadinho. E do outro lado ele afunde. Então, você tem que respeitar isso pra que na hora que você precise virar a fita, você tenha a dobra dela do lado certo. Nós vamos, nós vamos medir o comprimento dessa fita, nós não vamos fazer a parede inteira, vamos fazer uma apresentação, então vamos fazer... Vamos fazer daqui a quê? Praticamente, não, dá pra fazer de baixo, praticamente 1 metro e 80, então tamanho de uma placa. Então tá bom. Então, participação. Ficação. Eu costumo sempre, orientando pras pessoas, começarem sempre pro rebaixo, então você cria um padrão de instalações. Então, na verdade, começando pelo rebaixo, às vezes você não tem essa diferença no comprimento, mas na aplicação da fita faz diferença. Vamos lá, começar a colar. Começando sempre, gente, pela vertical. O que que acontece? Vocês estão vendo que nesse momento, a gente bota uma quantidade considerável de massa, tá? Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho que garantir que minha fita cole. Ela tem que colar. Esse é o momento que a gente garante a colagem na fita. Tem muita obra que o cara não faz essa colagem direito. Então você vê que você tem um excesso, né, aqui, ó. Eu consigo passar um excesso com o dedo e vou garantir que eu vou conseguir colar ela. Montando sempre o quê? A largura da lâmina. Eu tô com a lâmina de 5 centímetros, eu vou garantir esses 5 centímetros. Passei a massa. O que que eu vou fazer agora? Eu vou centralizar a fita do lado correto. Buscando o quê? Buscando o meio da emenda, tá certo? Meio da fita com o meio da emenda. Então a ideia é sempre centralizar. E você começar de baixo pra cima, passando o dedo da lâmina, a colagem dela, tá certo? Depois que você bateu, deu umas batidinhas com a mão, você vai e começa a fazer essa colagem com uma espátula e ao mesmo tempo tirando o excesso de massa. Então, ó, colei a fita de baixo pra cima e tô tirando o excesso de massa de cima pra baixo. Vocês veem que a sequência de movimentação é muito importante pra garantir a colagem da fita, que você não tenha depois o descolamento ou algum tipo de bolha. As bolhas aparecem exatamente porque as fitas não ficaram bem coladas. Então agora, lateralmente, vocês estão vendo? Igual a gente fez a colagem do dia de escola, a gente vai tirando o excesso da massa e garantindo que o rebaixo seja mantido. Então, o que a gente já tem? A gente já tem uma parte do rebaixo feita, fita colada e excesso retirado. Agora, o que a gente vai fazer é colar a fita na junta de topo. Mas, a princípio, o processo é muito semelhante. Então, vamos lá. Então, novamente, nós vamos cortar a fita, só que aquele ponto que eu tinha dito pra vocês anteriormente. Agora que eu tenho o rebaixo pronto, então, a parede é pequena, mas se eu tivesse um aparelho maior, eu teria feito todos os rebaixos primeiro. E aí, na sequência, fazer agora todos os todos. Então, quando eu tenho uma fita lateral, que é o rebaixo, eu tenho exatamente onde começar um ponto de referência pra colocar a minha fita. Só que a distância que eu posso ter de limite é em torno de 2 a 3 milímetros de espaçamento. Eu não posso ter maior do que isso, senão eu tenho uma área, não posso ter uma medida maior, senão eu tenho uma área sem tratamento de junta adequada, porque não vai ter fita. Eu não posso também colocar por cima, senão a gente dobra a medida de enchimento. E gera um ponto de marcação, né? Então, você vai ter exatamente nesse ponto uma ondulação. Bom, vamos lá. Como eu vou trabalhar na horizontal, então agora eu tenho que fazer a aplicação na horizontal. É o mesmo processo que a gente fez aqui. A única diferença é que não existe um rebaixo nessa área da parte. E aí Tchau, tchau. Esse momento é importante. Tenta puxar a fita, aproveita que você deu aquela cheia de massa e puxa a fita para ficar o mais próximozinho possível sem botar uma fita de papel por cima da outra fita de papel. Então, eu puxo a ponta. Então, quando a gente puxa a ponta, dá para abrir essa aproximação e você deu a limpada, né, Lúcio? E na verdade, você tem que sempre trabalhar em direção à ponta. Então, a partir do momento que eu trago essa ponta, eu consigo fixar ela primeiro assim, eu já consigo pegar desse ponto e esticar para cá. Se eu tenho o início, né, aqui, no meio, eu consigo no meio para essa ponta da esquerda e consigo no meio para a ponta da direita. Não tem problema. Então, eu travo a ponta para que ela não venha junto com a espada e a pra cima. E em seguida... Aí vai tirando o excesso de massa. Continua no mesmo sentido. Ah, e uma coisa importante. Esse excesso de massa que a gente está tirando, você não joga fora, tá? Você consegue reutilizar ele. É só puxar de volta para a tambor. Então, você vê. A gente fez todas essas aplicações e não tem nenhum rio de massa no chão. E depois, a gente limpa ela no mesmo sentido nas duas laterais. Diferente do rebaixo, que a gente limpa também, mas a gente limpa no sentido contrário da fita. No topo, a gente consegue no mesmo sentido. Por que a gente faz isso? Porque aqui existe um rebaixo, então tem que trabalhar lateralmente. Aqui, nesse caso, não existe o rebaixo, então eu posso trabalhar no mesmo sentido da fita. Então, Kira, sentido contrário, mesmo sentido e sempre limpar. Não deixe excesso de massa. Excesso de massa não é bom, dificulta depois na parte da finalização da palestra. Esperou esse tempo secar. Qual tempo que você casa está aqui, amigo? Que a gente pode deixar. É um dia para o outro, né? O ideal. Então, o correto, o formato que é orientado, é que a gente tem um tempo de cura de 24 horas. 24 horas é o tempo de cura dessa massa.